Letreiros, uma iniciativa Papo de Homem, apresentada por Natura Homem e Reserva. É preciso coragem para abrir nosso coração aos outros e expor nossa vulnerabilidade. Podemos parar de nos esconder e de temer que alguém possa ver quem realmente somos, porque estaremos escolhendo serviços. Tu tem jimpa em seu livro Um Coração Sem Medo, Homem Calvo de Cabelos Curtos. Pelo que o meu pai nos criou, ele sempre dizia, se não fizesse o que ele mandasse fazer, o cacete rolava. A gente não tinha a liberdade de sentar com ele assim, pai, eu quero conversar com o senhor. A gente não tinha visto isso. Quando ele sentava para conversar, já era com a tabica na mão. Reunia os meninos, os meus irmãos, para que um batesse no outro. Você hoje vai cortar uma tabica para bater em quem errou. Então, tudo isso, veio uma consequência que me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer, eu estou grávida. Ele une as mãos em prece. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Homem barbado. Eu já fui muito agressivo com as mulheres que eu amei. Muito agressivo comigo. O tanto que eu já me tranquei, o tanto que eu fui violento com amigos, com pessoas que eu trabalhava. Eu achava que o meu jeito era ok. Só que eu não aceitava a minha namorada dirigir. Eu tinha que dirigir, mesmo que eu estivesse bêbado. Eu não aceitava quando a minha palavra não era respeitada, como eu achava que tinha que ser no ambiente de trabalho. Então, eu tinha uma série de teorias e crenças sobre o que eu achava que um homem tinha que ser. Homem de cabelo black power. É muito comum a gente ouvir ou sentir que a gente precisa, como homens negros, no meu caso ainda que de pele clara, ser melhor do que os outros para chegar em algum lugar. Se você não for dez vezes melhor do que o menino branco que está na sua sala, você não vai chegar nem perto do lugar que ele vai chegar. Então, durante muito tempo, eu tentei mirar numa construção do que seria ser um homem cada vez melhor, para depois entender que o meu aspiracional naquela hora era virar um homem branco, era tentar ser um homem que eu nunca ia chegar a ser. Letreiro sobre uma bola, pá e potes em um tanque de areia. Produção, monstro filmes, vozes em off. Para ser macho tem que ser viril, tem que ser competidor. O homem mesmo tem que estar na roça, tem que cuidar do gado, tem que ir para o arado. O homem sai para trabalhar e traz o sustento da casa, e a mulher fica em casa lavando louça, cuidando dos filhos, limpando a casa. Deus mandou assim, Deus disse que homem é isso, mulher é isso, que família é isso. Ou você está fazendo a vontade de Deus, ou você está no pecado. Direção, Ian Leite e Luísa de Castro. Narração, Icaro Silva. O nome do filme surge sobre cenas que retratam homens de várias idades e etnias. O silêncio dos homens. Ed Kivitz, pastor da Igreja Batista. Esses estereótipos de que eu não preciso de ajuda, homem não chora, que aparentemente são expressões de força, de potência, na verdade são grandes expressões de covardia, de medo, de temor. De ser explícita e publicamente fraco e vulnerável. Quebrar o silêncio a respeito de sua própria fraqueza e vulnerabilidade é uma forma de humanizar-se. Eduardo Chacora, psicólogo e pesquisador em masculinidades, gênero e saúde. Os homens, eles desde pequenos, eles têm que forjar uma identidade masculina, que é essa imagem onde é baseada na força, na não sensibilidade. É como se a parte emocional, a parte afetiva não pudesse vir à tona. E isso cria uma camisa de força dentro do universo masculino. É como se os homens crescessem muitas vezes com suas emoções todas trancafiadas. Isso para mim explica muito por que os homens têm que competir o tempo inteiro, ou botar a sua vida em risco o tempo todo pela honra, ou para provar que é homem, para não levar um desaforo para casa. Então, assim, os códigos que nós estamos passando e vivendo na sociedade, elas são extremamente ameaçadores para os homens. Porque os homens, eles se matam e eles matam aos outros. Ismael dos Anjos, pesquisador de masculinidades. Eu acho que ser capaz de identificar poucos sentimentos, não ser capaz de nomear o que se sente, é um dos motivos que levam vários homens a usar a violência como linguagem. Essa linguagem vai perpassar a relação com ele, mas com outros homens, com mulheres, com filhos. Talvez não seja a coisa mais urgente, mas talvez seja a coisa que mais atinja várias das coisas urgentes que a gente precisa endereçar. O que os homens estão escondendo por trás de tantos silêncios? Para discutir masculinidades, é essencial abrirmos essa caixa. Gráficos animados. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. Eles vivem sete anos a menos que as mulheres e se suicidam quase quatro vezes mais. 17% deles lida com algum nível de dependência alcoólica. Quando sofrem um abuso sexual, demoram em média 20 anos até contarem isso para alguém. Cerca de 30% enfrentam hoje ejaculação precoce ou disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Negros e LGBTs sentem muito mais boa parte disso. Mesmo diante desse cenário, apenas 3 em cada 10 homens possuem o hábito de conversar sobre seus maiores medos e dúvidas com seus amigos. Os homens sofrem, mas sofrem calados e sozinhos. Fred Matos, psicólogo clínico e escritor. A abertura emocional tem a ver com você dizer, cara, eu estou com medo de não ser competente no meu trabalho. Eu estou com medo de perder a minha parceira ou meu pai está muito doente e eu não sei como reagir em relação a ele, eu não sei o que falar e eu tenho um monte de coisas engasgadas aqui que eu não consigo dizer. Isso é abertura emocional e eu não preciso fazer isso chorando ou dizendo que eu sou um coitado. Quando você escolher falar do que tem dentro, você não vai ser menos homem por isso. Quando um amigo escolher fazer isso, o seu pai, o seu filho, o seu irmão, não faça pouco disso. Pergunta por que ele está falando isso, o que ele sente. Disse Guilherme Valadares, fundador do Papo de Homem, Fred. Acho que um problema que pode surgir quando a gente fala do silêncio dos homens é pensar, bom, os homens estão o tempo todo falando, se impondo, interrompendo as mulheres em tudo que elas estão falando, eles estão em lugares de poder, como assim os homens estão em silêncio? O que eu mais ouço é a voz de homem falando. É que tem uma diferença entre falar e se revelar de fato. Então, quando um homem fala verbalmente, ele está ocultando muitas camadas de profundidade emocional que ele tem. Ele fala para sustentar uma imagem. Cristiano Alcântara, coordenador pedagógico. A escola tem um papel muito grande neste contexto de o que eu coloco para reforçar ou questionar o que é esta masculinidade. Raquel Franzin, coordenadora de educação Instituto Alana. Um exemplo que eu gosto de dar, até por ter sido professora de creche, é que a gente aceita os meninos sujos, com nariz escorrendo, com uma troca de fralda demorada, o que com as meninas a gente tem uma tolerância menor. Mas com os meninos a gente vai deixando. E com os bebês e meninos negros, a gente deixa eles ainda para o final da fila. Eles são os últimos a serem cuidados. E quando essas expressões partem dos meninos, quando os meninos, por exemplo, têm essa iniciativa de abraçar, a gente ensina rapidamente eles a dar a mão, bate no ombro. Não à toa, os meninos é esperado que eles sejam ativos, dominadores, controladores, em detrimento de uma vida interior cada vez mais sob controle e diminuída. O sentido de ser, de nós estarmos no coletivo, é que o coletivo nos humaniza. Então, eu aprendo a ser um ser humano. Diz Cristiano. Eu posso aprender a ser um ser humano mais afetivo ou menos afetivo, mediante as experiências que eu vivencio. Desde a primeira infância, os meninos crescem praticamente sem ver homens exercendo cuidado. Faz sorrir. Só 2% dos educadores nessa fase são homens. Assim, é natural acharem que isso não é para eles e que não aprendam a cuidar de si, dos outros e nem do ambiente ao redor. Jovens conversam. O desempenho escolar dos meninos vem caindo em vários dos países desenvolvidos e também no Brasil. Eles estão desistindo mais dos estudos, entrando menos na faculdade e conquistando menos diplomas. Estala de aula vazia. Eles parecem estar cada vez mais sozinhos e confusos. Um em cada quatro homens de até 17 anos afirma se sentir solitário sempre. E 37% deles nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. Será que estamos oferecendo aos meninos referenciais saudáveis para compreender e expressar sua masculinidade? Alunos e alunas caminham por uma escola. Viviane Duarte, fundadora do Instituto Plano de Menina e Plano de Menino. Ela fala para um grupo de garotos no Workshop Plano de Menino, ETEC Pirituba, São Paulo. Não é todo mundo ser humano? Não é todo mundo que não tem carne e osso, sentimento? Quem disse que o cara não pode demonstrar sentimento? Então, é essa cena que a gente vai fazer. A gente começou o plano de menina especialmente com as meninas, mas a gente descobriu ano passado que era urgente falar com os meninos também. E as meninas trouxeram essa demanda para a gente. Os meninos começaram a ficar muito mais violentos na escola por conta das meninas estarem mais informadas, identificarem o racismo, o machismo, o assédio. Antes era porque a gente não tinha informação que a gente sofria. Agora a gente também está sofrendo porque a gente tem informação e está sendo mais pesado. Meu Deus, que decepção. Um filho que prefere bôlei do que futebol. Cadê aquela camiseta do São Paulo que eu te dei? Eu não gosto de futebol, eu não torço para nenhum time. Nenhum time mesmo? Nenhum. Que decepção. Vai já para o seu quarto. A gente insistiu tanto para que os meninos tivessem também uma roda de conversa, para justamente ser algo que a gente crescesse juntos. Para que tanto as meninas, tanto os meninos pudessem entender que não é uma guerra. A gente precisa crescer junto como sociedade, como grupo mesmo. E eu vejo hoje, principalmente, com o plano de menino, que ser homem é muito além de gostar de mulheres ou ter um órgão masculino, etc. É muito além disso. Eu lembro que na nossa primeira oficina tinha um menino que hoje é um dos nossos principais multiplicadores na escola. Com as oficinas, ele vinha para acompanhar os amigos e ficar tirando sarro, né? E esse menino, quando eu olhei, ele estava chorando, ele estava super emocionado. Ele foi o menino que mais se emocionou na roda. E o tempo todo ele falava que ele tinha que ser o espelho do pai. E o pai era um homem super abusivo, batia na mãe. E no meio da oficina ele descobriu que ele não queria ser. Que ele não queria ser aquela pessoa. Alunos e alunas conversam no pátio. Um grupo joga vôlei. A gente tem esse feedback da diretoria, das próprias meninas, que os meninos mudaram bastante em relação comportamental. Aquele assédio, aquela brincadeira boba. Eles pararam com isso, começaram a respeitar mais, começaram a defendê-las. Então eles têm sido esses agentes de transformação. Viraram nossos aliados, né? Então a gente começou uma conscientização ano passado com os meninos. E começou a promover as rodas de conversa, a falar também sobre sexualidade. Os meninos têm uma questão muito forte em relação à objetificação da mulher. Que está muito ligada à pornografia na internet também, né? Então essa geração tem um acesso muito fácil a corpos, a sexo. E tudo isso interfere também na visão que tem do outro. O consumo de pornografia atualmente nos meninos começa na fase de 8 a 9 anos de idade. Quer dizer, é uma coisa muito precoce, né? Então esses meninos vão para as relações com uma ideia muito distorcida do que é uma possibilidade de troca entre duas pessoas, pelo menos. E também eles vão muito com essa necessidade da performance, né? Da penetração e de performar e acaba que não dá muito certo na prática. Sem falar no grande problema que é o vício em consumo de pornografia, né? Tentaram recentemente fazer uma pesquisa com jovens que não consumiam pornografia e jovens que consumiam pornografia. Não conseguiram realizar a pesquisa porque não encontraram esse grupo de jovens que não consomem pornografia. Cláudio arruma assentos de chão com encosto em uma sala para workshop Sexo e Sexualidade para Homens. Tudo que seu pai não te ensinou. O que é melhor fazer de pizza? Não há uma hora de ter essas coisas. Eu falo, caramba. Ele conversa com um grupo de homens na Casa Prazer Ela, em São Paulo. Cláudio. Hoje a gente vai entrar um pouco em anatomia avançada, né? A ideia de hoje é falar um pouco também de ritual a dois, de práticas para casal, né? E alto também um pouco de rituais individuais. O curso que eu dou tem o nome de tudo que seu pai não te ensinou, sexo, sexualidade, porque eu fiz uma pesquisa com homens e eu vi que, de fato, os homens não têm essa figura. Ou muito poucos têm uma figura de um homem mais maduro, um homem mais velho, com um emocional mais maduro, para que possa ter uma conversa. Quando eu penso na figura do meu pai, eu tenho dificuldade de lembrar momentos em que se conversava sobre sexo, assim. Fred Matos. Uma vez eu me lembro que ele me flagrou me masturbando e foi uma coisa muito vergonhosa para mim. E ele deu um tempo, aí ele voltou, sentou do lado da cama e falou Filho, normalmente essas coisas que a gente faz em relação ao sexo, a gente não pode fazer logo depois que a gente almoça, porque pode dar congestão. Eu paro para pensar hoje, eu falo assim, acho que foi, sei lá, acho que o máximo que ele conseguiu falar sobre sexualidade naquele momento. E aí eu lembro que ele me deu uma, tinha um chaveiro, que era uma camisinha, que falava, em caso de emergência, quebre o vidro. Acho que esse foi o momento épico, vamos dizer assim, de conversas a respeito de sexo ou masculinidade que eu tive com o meu pai. O fato de um homem ter companhia física não quer dizer que ele tenha real intimidade. E intimidade acontece quando você comunica coisas muito profundas suas, fragilidades, medos, receios, dilemas. Então você pode passar anos do lado de um amigo e nunca ter se aberto efetivamente para eles, simplesmente porque você se mantém numa faixa segura de broderagem e de amizade para coisas do lado de fora, e não para coisas do lado de dentro. A broderagem tóxica e a broderagem saudável é bem esse antagonismo, né? Por exemplo, o cara chega numa festa e conta uma intimidade para um grupo de amigos. Que aconteceu com ele, por exemplo, pô, fui transar e eu não tive uma ereção, por exemplo. O cara vira piada, todo mundo vai sacanear e tal. Mas muitos ali passaram por essa mesma situação ou estão passando. E uma broderagem saudável seria o quê? Pô, cara, isso acontece comigo também, vamos conversar, vamos trocar, o que a gente pode fazer? Então, é acolher essas situações. Mas é que é preciso que, para uma broderagem saudável aconteça, que os homens estejam mais maduros com as suas emoções, com a sua masculinidade, mais tranquilos para que ele possa acolher aquela dúvida, né? Se é todo mundo frágil nesse sentido de não tô entendendo, não sei também o que é que eu falo sobre isso, melhor sacanear o cara. Gráficos animados. Seis em cada dez homens afirmam lidar hoje com distúrbios emocionais em algum nível. Muitos ainda não diagnosticados, pois evitam buscar ajuda. Os mais comuns são ansiedade, depressão, vício em pornografia e insônia. Mas outros vícios, como o álcool, demais drogas, comida, apostas e jogos eletrônicos, são mais presentes do que imaginamos. Letreiro, roda após evento anual Homens Possíveis, Escola Ujá, em São Paulo. Guilherme. Então, acho que a primeira pergunta que eu queria jogar aqui na roda é Existe ou não existe um movimento de transformação dos homens acontecendo hoje? Nos últimos três, quatro, cinco anos pra cá, né? Talvez uma roda como essa não seria possível. Então, sim, tá acontecendo. Ainda não é perfeito, ainda não resolveu os problemas, mas se a gente pensar que as mulheres estão organizadas há pelo menos cem anos e também não resolveram os problemas, então a gente sabe que isso é uma coisa, né, a vir, mas existe. Para responder essa e outras perguntas, realizamos uma pesquisa nacional que escutou mais de 40 mil homens e mulheres de todas as idades, raças, classes e regiões. Além disso, mapeamos dezenas de iniciativas trabalhando com os homens e as masculinidades de norte a sul do Brasil. E vamos pessoalmente conhecer algumas delas. Letreiro, primeiro encontro nacional Homens em Conexão. Brasília, Distrito Federal. Fernando Rezende, mestre em psicologia clínica. Homens em Conexão é um trabalho de reunir os grupos de homens, né, os movimentos de homens que a gente tem no Brasil. Homens participam de uma roda de conversa. Fernando. Minha história é como a história de muitos homens, assim, né, de um modelo de masculino bem machista, com o qual eu não me identificava de maneira alguma, com a falta de referência de outras possibilidades de ser homem. E aí esse conflito interno de como pertencer a esse mundo masculino, sendo que eu não me identifico com ele. Então, estar nesses espaços com esses outros homens, com essa pluralidade de homens, de masculino, essa sensação de pertencimento, assim, né, de quem eu sou também é bom. Isso não tem preço, né. José Bueno, arquiteto social. É um encontro que eu esperei durante 30, 40 anos, né, um encontro para discutirmos, né, o que que é, como estamos sendo homem na nossa comunidade, né, entre nós e com as mulheres e na nossa sociedade, enfim. É o grupo que eu queria ter conhecido há 30 anos atrás. Fico imaginando o que que vão ser os próximos 30 anos dessa garotada, né. Então, para mim, esse encontro e esse trabalho com os homens é algo que quase que eu não tenho nem escolha de não fazer. Ele acontece, ele me chama, ele me nutre nesse nível, que eu não consigo explicar, mas que é muito nítido toda vez que eu participo. Um grande grupo de homens faz passos de dança em um amplo galpão. Em um abraço coletivo, formam um círculo. Homens conversam descontraidamente. Antônia Pelegrino, escritora e ativista. Eu acho que os homens têm que se entender no seu lugar de privilégio e saber se pensar a partir disso e saber se recolocar. E como, às vezes, é hora de recuar, às vezes é hora de ouvir, às vezes é hora de abrir espaço para outras pessoas. Então, assim, isso significa o quê? Num ambiente de trabalho. Isso significa o quê dentro de casa? Os homens não estão sendo convidados ou se sentindo instigados a refletirem porque caiu uma maçã na cabeça deles e eles entenderam que é hora de mudar. Não. Houve uma mudança na sociedade. E isso gerou dificuldades para os homens. Então, essas novas masculinidades, elas estão se produzindo e sendo empurradas pelos movimentos das mulheres. Letreiro. Certa. Serviço de tecnologia alternativa. Glória do Goitá, Pernambuco. Sandro Cipriano. Educador social. Ele orienta homens e mulheres que perambulam por uma sala. Esqueçam o papel. Circule à vontade pela sala. Contemplando o outro com o olhar. Precisa pegar em ninguém, nem agarrar ninguém agora. Contempla o outro com o olhar. Circule livremente. Olha, a dinâmica mais forte que eu tenho trabalhado na dimensão nas aulas é a dinâmica do beijo. Eu faço o momento de caminhar na sala e depois eu fecho um círculo. Dou o seguinte comando. Eu vou fazer um gesto e eu quero que esse gesto circule e ele volte para mim. Voltando à roda normal, o círculo. Vamos tentar ficar próximo um do outro, tá? Como a gente está aqui. Eu vou fazer um gesto agora. Esse gesto vai circular no grupo e ele vai voltar para mim. Beijam o rosto do vizinho. Quando chega nas meninas, é tranquilo. Mas quando chega na parte que tem lá um grupo de homens junto, aí começa a resistência. Alguns colocam a mão no rosto para dar o cheiro na mão. Outros dão o cheiro na cabeça. Outros não conseguem dar o cheiro. Em uma dessas turmas passadas, no meio da dinâmica, um rapaz começou a chorar. Ele foi tomar água e depois que a gente terminou a dinâmica, ele voltou para a reflexão da dinâmica. E eu perguntei para ele o porquê que durante a dinâmica ele tinha se emocionado tanto. E ele olhou para a roda, olhou para mim e disse, Professor, eu nunca tive coragem de dar um abraço e um cheiro no meu pai. Porque lá em casa, sempre quem foi ensinado a abraçar e beijar era minha irmã com manhinha. E com meu pai eu não podia fazer isso. Trabalhar essa equidade aqui dentro do curso e dentro do Certa, é a gente possibilitar esse espaço para que esses atores, eles percebam algumas dimensões que lá fora, muitas vezes, eles não conseguem perceber ou não têm a oportunidade de perceber. Guilherme, do Papo de Homem, participa de uma roda de conversa. Boa noite, pessoal. Boa noite. É uma alegria ter vocês aqui para a gente poder conversar sobre assuntos relativos ao universo masculino, sobre o que a gente tem vivido, sobre o que a gente passa, sobre o que a gente já passou e muito provavelmente sobre coisas que talvez a gente não tenha falado com ninguém ou não tenha falado claramente ainda com outras pessoas. A roda de ontem foi excelente, gostei muito. Espero que a gente dê continuidade a essa dinâmica, a esse conhecimento, que primeiramente a gente se descobre. Aquilo que está, digamos assim, oculto dentro de nós, que possa se expandir, se esclarecer. Aquela roda de ontem foi isso, foi sair da escuridão. Disse José Antônio Siriaco Neto, agricultor e aluno certa. Sandro. A própria história se concebeu um pouco como se o homem do campo fosse um ser intocável, que ele tem que ser aquele exemplo de homem forte, que é o homem do pesado, que é o homem que não chora. Mas quando a gente vivencia essa metodologia aqui de formação, a gente começa a compreender um outro contexto. O próprio homem, ele começa a se perceber com um outro olhar. Homens e mulheres lavam e secam a louça juntos. Hélio Gomes, podcasts Afropai e Balaio de Pais. Repensar a masculinidade parte do repensar qual que é o nosso cuidado com o outro. Eu dei um exemplo num grupo de pais pretos um tempo atrás, que os caras estavam falando, reclamando das companheiras. E aí eu fiz uma pergunta, ela lancei uma pergunta. Eu falei, escuta, você sabe, sua filha tem cinco anos, você sabe quantas calcinhas da sua filha tem na gaveta dela? Aí o cara me perguntou, pô, mas o que essa pergunta tem? Eu falei, não, alguém tem que saber. E aí, quando eu faço esses questionamentos, eu faço também pra mim. Porque eu também me vejo nessa posição de, eu não sei quantas calcinhas a minha filha tem lá na gaveta, você tá jogando essa carga pra uma outra pessoa. Leonardo Piemonte salpica tempero em uma panela e almoça com duas crianças. Tiago Coque, projeto Homem Paterno. E aí uma pergunta que eu trago, por que que ninguém se prepara pra paternidade? Porque parece que vai vir uma luz divina quando criança nasce e vai iluminar o nosso ser e a gente, ah, né? A partir daquele momento você é um pai, né? Só que o amor não é construído de uma hora pra outra. Uma relação não é construída de uma hora pra outra. Leonardo Piemonte, psicólogo e membro do Balaio de Paz. Pra cuidar de um filho, realmente, você precisa se conectar no nível emocional. E pra isso você precisa entrar em contato com emoções que talvez você como homem nunca se permitiu. Você se atentar a uma noção de futuro que te traz uma responsabilidade, a não somente sair com um menino e sair da rua, mas sair e pensar num tempo, uma logística de comida, que faz parte do homem, a questão do não cuidado. O homem se cuida menos. E pra se cuidar menos, é muito difícil você cuidar de alguém. A maioria dos homens afirma ter o pai como principal referência de masculinidade. Mas só um em cada dez já conversou com o pai sobre o que significa ser homem. Em nossa pesquisa, identificamos o quanto os homens concordam terem sido ensinados cada uma das crianças a seguir, durante a infância e a adolescência. Ser bem-sucedido profissionalmente. Não se comportar de modos que pareçam femininos. Ser fisicamente forte. Ser o responsável pelo sustento financeiro da família. Não expressar minhas emoções. Dar em cima das mulheres sempre que possível. E somente dois em cada dez homens dizem ter tido exemplos práticos de como lidar com as suas emoções. Por que pais e filhos têm tanta dificuldade em conversar sobre as pressões que enfrentam como homens? Como os pais podem ser mais presentes, abertos e afetuosos? Letreiro. Curso de Gestação e Parto para Homens. Casa Védica, São Paulo. Homens e mulheres grávidas participam do evento. Tiago. Curso de Gestação e Parto para Homens. Esse nome às vezes até gera um estranhamento, né? Como assim? Gestação e Parto para Homens, né? Homem não pare. Mas é para gerar já esse primeiro questionamento. Como assim? Eu trago aí conhecimentos sobre a fisiologia dessa mulher, as transformações. Muito o que acontece realmente sobre a mulher, com a mulher, durante a gestação. Fazendo com que esse homem se prepare para o parto. O principal objetivo é sensibilizar. é trazer conhecimento e é trazer a reciprocidade desse casal. Grávidas, deitadas, homens em pé acima delas. Leonardo brinca com os dois filhos. Montam uma pista e uma ponte. Ele diz. Eu acho que os pilares da paternidade mudaram muito. Antigamente a gente tinha uns pilares que se baseavam em três P's, se eu puder falar assim. Você falou pilar? Pilar, é verdade. Pilar, tipo... Porque é isso, né? Olha, isso é um pilar. Peça de Lego. Então é onde está em cima uma coisa, né? Então, antigamente tinha três pilares. O pilar da proteção, da procriação e da provisão. Então, a transformação em uma paternidade ativa é deixar para trás um pouco a questão da simples proteção e passar por cuidado. Então, já não é um pai que entra e resolve. Agora a gente tem um pai que cuida. Então, é um pai que já não está esporadicamente, mas está presente. Já não tem uma atitude passiva, tem uma atitude ativa. Tiago coloca uma melancia em um grande lenço amarrado à cintura de um homem, imitando a barriga de uma grávida. Qualquer coisa, se refletir o que é ser homem, quais são as minhas referências paternas, e pensar o que eu quero replicar. É estudar mesmo, é se dedicar. Porque sem conhecimento, a gente não vai conseguir ser empático. E aí quer bater foto, beijão da barriga, para os outros falarem que é paizão, mas o cara não está nem aí, né? De se necessário, sim, pôr, não estou achando graça do que você está falando, brother. Ah, é pau mandado. O que você quer dizer com isso? Porque realmente eu estou indo lá cuidar da minha esposa, do meu filho, eu sou pau mandado. O que você faria? Então é questionar também, né? E isso precisa ter coragem. O homem com a melancia na cintura e a mulher grávida beijam-se na boca. Um homem cabeludo beija a esposa carinhosamente. Sorrindo, Thiago abraça um dos participantes do curso. Name Smith, DJ. Se você tem um pai que está com você, que te ajuda, você presente, você é privilegiado, sim. Eu vejo que não sou só eu, tem muita gente necessitada dessa figura paterna. E entre nosso bonde, principalmente entre os rappers e uma juventude do passinho e tal, a gente tem umas piadas assim. Ah, boy, você tem pai. Boy, então é boy, 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 boy. Quando tem pai, é boy. Tem um dos meninos, que ele é muito engraçado, é um menino gay, o Dudu. Ele sempre faz uma piada quando ele precisa de alguma coisa. Quando ele precisa de celular, ele pega meu Instagram e fala, galera, meu celular é igual ao meu pai. Não tem. Estou precisando de um celular e tudo mais. Disse Cadu dos Anjos, gestor do Lá da Favelinha. Detalhes das ruas de uma enorme favela. Um homem caminha carregando a filha no colo. Cadu. Eu acho que a gente começa a ter alternativas de mostrar para a criançada o que é ser um homem legal, incentivando homens legais a protagonizarem. Cadu abre a porta de aço do Centro Cultural Lá da Favelinha, aglomerado da Serra Belo Horizonte. Esse Lá da Favelinha é um centro cultural independente, que é autogerido pelos moradores da comunidade. A gente tem 16 oficinas semanais. Todas essas oficinas são voluntárias. A gente tinha um bazar. Esse bazar era para completar a renda do lanche. Aí peguei as peças de bazar, montei os looks com o que eu já tinha e botei a galera para desfilar na passarela. Aí nasceu o Favelinha Fashion Week. Jovens desfilam na rua. Vestem looks despojados. Eu percebi que era quase que óbvio isso que ia acontecer do jovem estudar na escola pública e tal. E ele, quando chegasse nos 12, nos 13 anos, tinha muito esse espelho do tráfico. E quando não era o espelho do tráfico e ele queria trabalhar, só nos restava o subemprego. E eu comecei a pensar nisso. Poxa, até quando a gente só vai ter que ser diarista, faxineira, motorista? Se você quiser ser o pedreiro, hoje em dia, com a minha visão, vai ser o melhor pedreiro, sabe? Nós vamos fazer de tudo para você ser o melhor pedreiro, mas que seja o seu sonho, sabe? Não que você está ali porque sobrou, porque na verdade você queria ser astronauta. Se você quiser ser astronauta, vamos ser astronautas. Um jovem de bermuda e camiseta cavada dança na rua. Nimes Nitt. O Cadu é uma pessoa muito mente aberta. Ele é uma pessoa, tipo assim, ele não quer saber se é homem, se é mulher, se é gay, se é travesse. Ele abraça, se comprometa e brinca com todo mundo, como se todo mundo fosse o que todo mundo deveria fazer, como se fosse todo mundo igual. Isso é muito interessante. Eu comecei a aprender muito sobre a diversidade e a respeitar opiniões, aceitar jeitos, através disso, com essa convivência. Então não existe essa questão de padrão, de certo e errado. Garota de uns 12 anos. Aqui na favelinha a gente tem uma rede de apoio muito forte. Então eu pego muito para esse lado de além de ser só o brother. Ah, nós é amigão aqui e tal. E na hora que você está sofrendo, tipo, ah, sem tempo, irmão. Não. A gente tem que ter tempo para esse lado. Então, todo esse convívio faz com que a gente crie essa rede de apoio e por onde a gente passa é o reflexo dessa rede. É o reflexo de, tipo, te amo, sou seu brother e não vamos só até a página 2. Vamos escrever a história inteira, sabe? Vamos ler junto, vamos desenhar junto, vamos diagramar junto. E juntas. Cadu está em uma varanda com a vista para a metrópole cheia de prédios. Detalhe do rosto dele que abre um grande sorriso. Vista aérea do trânsito em um viaduto. Túlio Custódio, sociólogo e curador de conhecimento da Inexplorato. A categoria existencial do homem, o homem com H maiúsculo, é a categoria do homem branco. Esse é o homem. Quando se fala da figura do homem, o que se espera do homem, o que se pensa do homem, esse é o homem. O homem ideal. O homem negro nunca vai ser o homem ideal. Não é à toa que a célebre frase do Frantz Fanon, o homem negro não é o homem, diz muito sobre a nossa condição. É uma condição de que, antes de tudo, você é um negro. E esse negro vai ser sempre correndo atrás do prejuízo em relação ao que você pode fazer para ocultar este lugar do ser negro. E a gente vai tentar se reconstituir para se aproximar do homem, do branco. Tim Marif, rapper, está sério. Tem pele negra e penteado rastafari. Para eu me entender, eu tive que entender as questões do meu pai. E para eu entender as questões do meu pai, era engraçado que, meu, você quer destruir a masculinidade do menino negro é você falar que você é igual ao pai dele. Só que não lembrar pelo bom aspecto, lembrar pelo mal aspecto. Você é igual ao seu pai. Vários meninos negros ouvem isso. Ser um menino negro é estar nesse lugar onde essa ideia de país não quer cuidar desse menino negro, não quer cuidar dessa população negra como um todo, né? A gente precisa fazer com que os meninos pretos sobrevivam. Porque eu tenho um filho preto, né? Oito anos de idade, o nome dele é Jorge. Em um determinado momento, ele vai chegar em casa, a partir daqueles 12, 13 anos que começam os enquadros, ele vai chegar em casa um certo dia chorando e falar, pai, tomei um enquadro da polícia e foi pesado. Como não pegaram o leve comigo, porque era ingênuo. Quando eu tomei o meu primeiro enquadro da polícia, eu cheguei em casa, tipo, como? Não sabia o que era aquilo. Isso aconteceu. E ao mesmo tempo, eu já tive um amigo branco que falou assim pra mim, cara, nunca tomei quadro. Falei, que? Nunca tomei quadro? Como assim? Nunca tomei quadro? Então a gente acaba ficando familiarizado com uma coisa que não deveria ser comum. Mas sem dúvida, eu acho que tem algumas experiências que são mais pontuais, como exemplo, a primeira batida policial, por exemplo, que eu tomei no dia do meu aniversário, 2004, nunca vou esquecer, uma arma na cabeça. Você estava saindo de um show, indo na casa de um amigo que faz aniversário no mesmo dia que eu. A dor é entender que eu ocupo um lugar que independente do quão eu sou, do quão estudo, de quão bonita eu sou, de quão bem vestido eu sou, de quão cheiroso eu sou, de quão legal eu sou, isso vem antes de mim. Isso vem antes de mim. Então, a gente pode cegamente entrar numa lógica de remediar a violência em relação ao homem preto e nunca olhar para os reais motivos que construíram esse ambiente violento que cerca o homem preto. Que mata o homem preto a cada 23 minutos. Não tem como a gente falar de masculinidade preta e não falar de violência. E aí que a gente vê que o racismo é uma estrutura muito bem preparada. Porque ela faz com que você sofra o racismo e ela cobra que você não seja negro. Faça o possível para estar no nosso sistema. Mas eu vou te derrubar porque você é negro. Felipe Cirilo é educador e bailarino. Todo esse processo midiático de embranquecimento faz com que a gente não consiga mais reerguer que a gente tenha muitas dificuldades para reerguer uma noção de povo. Porque a televisão não vai dizer para a gente quem foi Malcom X quem foi Steve Bico. A gente tem referências de masculinidade. E a gente está num momento em que o homem negro grita de diversas formas para que a gente consiga enxergar essas referências. Quando você fala quebrar o silêncio dos homens quando você fala do silêncio dos homens brancos quem silenciou o homem branco? Se o homem negro tem algum silêncio a ser quebrado? Se você for perguntar isso para o homem negro com certeza. Sem falar os copos que saem de todo canto. É sério meu mano essa noite eu vou ficar de canto. Eu calareio meu canto enquanto o meu pranto não dissolve o sentimento dessa porra que vem me matando. Mas ó eu aprendi a ser falso com o que é falso comigo tá ligado? E eu tenho uma vantagem eles acham que eu não minto e acham que na mentira deles eu acredito ó mas eu na minha sagrada observação eu sigo convicto invicto contra meus demônios que me pedem pra ser cínico. A transformação do homem preto nas rodas de conversa ela é visível. Principalmente quem nunca foi ele começa a entender que o que ele encontra logo de cara é o afeto entre os homens pretos. Caramba existe essa parada. Letreiro roda sobre masculinidades negras Felipe. E a gente tá aqui agora pra mim pessoalmente é urgente pelo moleque preto que vai jogar no Youtube alguma coisa às vezes nem sobre masculinidade vai aparecer esse vídeo e tipo não tem lá um homem preto reproduzindo uma fala da masculinidade branca. Tem um homem preto que identifica onde tá pisando critica o lugar onde pisa e quer construir lugares de autonomia para esse povo preto. Pedro HMC roteirista e youtuber tem pele branca e barba. Acho que viver com medo é quase que um padrão pra qualquer pessoa que faça parte de qualquer minoria. Seja mulher que não sai na rua sem medo de ser assediada seja gay que sofre medo de sofrer uma violência seja um negro que sai na rua e alguém acha que é um assaltante. As pessoas trans morrem não é por causa de outras pessoas trans. As pessoas trans morrem porque essa norma do ser homem do ser mulher é que mata a gente. Essa raiva é esse ódio que mata as pessoas trans que violenta os gays que violenta as lésbicas que violenta as mulheres é isso tudo que violenta a sociedade. Lan Matos Coordenador Nacional Ibrat Quando eu me coloco como um homem dentro da sociedade a sociedade me cobra uma postura de homem. Me é cobrado você não pode chorar. E aí é uma coisa muito recorrente entre homens trans que quando começam a assumir os papéis masculinos dentro da sociedade eles falam uma coisa que eu notei que eu parei de fazer quando eu cheguei nessa masculinidade foi eu parei de chorar. Eu me vejo obrigado a seguir um padrão para ser aceito como um homem. Pedro Eu acho que todo homem independente de ser hétero ser gay ser bi o primeiro xingamento que houve na escola ainda criança é bicha. Você nem sabe o que é bicha mas você aprende que aquilo é ruim. Quando você se descobre bicha você vê que você é gay você quer esconder aquilo você quer negar aquilo para você mesmo porque você aprende que é errado e você aprende numa fase onde todos os seus valores estão sendo formados. Isso é péssimo porque você tem que desaprender muito do que já estava formado ali para você se aceitar para você sair do armário para você depois contar para as pessoas e ensinar algumas que aquilo não é errado então é um esforço muito grande. Detalhe da cruz no topo de uma igreja e das estátuas de figuras religiosas. Pastor Ed Se você perguntar à igreja o que é a relação masculino e feminino é uma relação hétero indissolúvel monogâmica fiel até a morte para gerar filhos. Um homem segura uma bíblia enquanto prega na praça Outro ora com as mãos espalmadas para o céu Só que nós vivemos num tempo em que todas estas multiformes expressões de identidade pessoal e de identidades de relação estão hoje dentro da igreja querendo ou não está lá e a igreja vai precisar aprender a lidar com isso. Talvez muita gente enxergue a desconstrução desses valores Pedro como se a gente estivesse destruindo a sociedade muita gente que diz que quem está questionando esses valores quer destruir a família que quer destruir o tradicionalismo não tem alguns que algumas pessoas que não correspondem a isso e também tem o direito de existir. a igreja precisa entender a novidade do evangelho e é um dos meus lamentos essa igreja violenta excludente é que ela não entendeu a graça de Deus ela ainda está na lei de Deus ela quer controlar o mundo pela legislação o melhor exemplo para isso é quando uma mulher pega ou flagrada em adultério é trazida para Jesus e as pessoas os religiosos da época dizem a lei manda apedrejar uma mulher que adulterou Jesus diz apedreje está na lei deu um impasse e Jesus completou quem não tem pecado atire a primeira pedra o que Jesus está ensinando não se constrói sociedade com lei a gente constrói sociedade com graça e amor e perdão nuvens escuras pairam sobre os vários prédios que compõem o cenário urbano de uma metrópole Leonardo eu acho que existe uma relação muito forte entre a dor que um homem sente e a dor que ele provoca os crimes de honra são associados à masculinidade os estupros são relacionados à masculinidade 71% das mortes dos feminicídios são provocados pelo ex ou pelo atual 71% então é esse o nível de masculinidade é esse o nível de dores provocadas por uma compreensão errada do que deveria ser um homem Bruno Cabral palestrante de combate à violência de gênero e ao uso de drogas todo o silêncio que você vai guardando dentro de você vai formando um turbilhão de emoção e chega uma hora que você explode e talvez essa explosão não seja tão positiva e com 28 anos eu engravidei uma mulher e eu estava em abstinência a gente iniciou uma discussão eu já tinha casado estava casado e daí no meio dessa discussão eu acabei agredindo ela fisicamente mas assim antes dessa agressão física pô a agressão psicológica era diária Antônia escritora e ativista acho que toda mulher tem uma história de violência para contar toda mulher tem várias histórias de violência para contar são violências que aconteceram em casa são violências que aconteceram no ambiente de trabalho são violências que acontecem na rede praticamente 60% dos casos eles ocorrem quando a mulher fala que quer o divórcio ou fala que quer romper o namoro o relacionamento e ele não se conforma e infelizmente a forma dele reagir a isso é com violência óbvio que nós vamos falar da mulher trabalhar com empoderamento feminino e com toda a parte de proteção e assistência a essa mulher que sofre violência aliás eu dedico meus dias a isso porém nós temos que falar do outro lado da violência quem é esse homem que está agredindo essas mulheres por que que ele está agredindo essas mulheres como fazer para que ele não agrida mais porque todos os casos de feminicídio vem numa escalada da violência se você consegue impedir de alguma forma aquele homem de continuar nesse fluxo nesse ciclo você consegue evitar a morte de uma mulher e aí com pesquisas conhecendo outros projetos inspiradas em outras experiências eu desenvolvi o tempo de despertar diz Gabriela Mansur promotora de justiça detalhes de ruas movimentadas durante a noite o tempo de despertar é um projeto de grupos reflexivos de homens autores de violência lá se discute construções sociais se discutem relações entre homens e mulheres para que eles vão se conscientizando refletindo sobre o que eles pensam ou deixam de pensar e sobre o que que eles podem fazer para diminuir a violência eu recebi uma intimação não sabia do que se tratava fui no fórum para ver aí eram eram essas reuniões eu fiquei completamente revoltado Bruno eu falei pô eu não tenho que estar aqui eu não estou mais com a pessoa que eu agredi eu não uso mais droga eu não tenho mais problema são reuniões a cada 15 dias né os encontros eu fui no primeiro não gostei saí de lá super revoltado mas enfim né aí fui no segundo no terceiro encontro no final do encontro eu tive a oportunidade de estar expondo o meu caso eu fui me abrir com o pessoal da equipe e tal e daí eu falei pô tem muita coisa para me mudar sabe tem muita coisa para me aprender aqui eu comecei a ir mas com vontade sabe como são a cada 15 dias é uma semana assim uma semana não na semana que não tinha eu comecei a sentir falta do projeto sabe quando finalizou finalizou em dezembro eu em janeiro estava procurando eles porque eu queria mais cenas em câmera lenta do fluxo de pedestres em uma grande cidade Gabriela quando os homens vão ao psicólogo eles vão segurando para eles aquilo sem nenhum tipo de ajuda e a hora que isso estoura ela vai estourar ou na violência ou no uso excessivo de droga ou no uso excessivo de álcool tudo isso traz no homem uma mistura de sentimentos que acabam se revelando em comportamentos agressivos e violentos contra a primeira pessoa que está lá e que ele sabe que por uma construção histórica cultural e por falta de uma legislação rígida ele pode agredir violentar sem que nada aconteça com ele então esse quadro precisa ser mudado ele precisa se conscientizar que não é isso que resolve o seu problema foram as próprias mulheres vítimas de violência e isso é muito importante falar que me deram a luz de trabalhar com os agressores conversa com ele promotora por favor chama ele aqui Bruno hoje eu consigo tratar minha companheira com respeito que ela merece sei que não vou ser menos homem porque eu estou passando um pano ou porque eu estou lavando uma louça ou porque fui para o fogão sabe sei que estou ajudando ela até porque eu moro na mesma eu moro ali não é que eu estou ajudando ela eu moro ali a obrigação é minha também né então assim eu sou muito grato ao projeto né porque eu acho que eu não conseguiria nem estar limpo das drogas ainda se não fosse o projeto mudar o meu comportamento Gabriela nós conseguimos diminuir a reincidência com os grupos reflexivos desses homens que eram 65% reincidentes para quanto de reincidência 2% então é um resultado quase nenhum desses homens voltou a cometer atos de violência contra a mulher mas do ponto de vista social subjetivo o maior resultado é esse homem voltar para mim e falar o seguinte doutora Gabriela eu não cometo mais violência contra a mulher mas tem uma coisa que isso me ajudou eu consegui olhar para os meus filhos e falar eu te amo eu consegui entrar num grupo para tratar do meu alcoolismo eu tenho mais amigos no trabalho para mim é o resultado mais expressivo desses grupos reflexivos de homens mostrando que há essa possibilidade é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida penduradas acima de uma rua bandeirinhas juninas tremulam com o vento qual a percepção das mulheres sobre o progresso dos homens 50% das mulheres concordam em algum nível que os homens estão agindo de modo menos machista nos últimos anos e 65% delas afirmam que os homens que são pais estão participando cada vez mais entretanto 54% acreditam que eles ainda não entenderam completamente que elas merecem as mesmas oportunidades e direitos e somente 28% das mulheres acham que os homens estão assediando menos mas será que eles estão confrontando seus amigos 6 em cada 10 homens afirmam já ter deixado de lado pelo menos uma atitude machista ou homofóbica apontada por outra pessoa e 5 em cada 10 homens de até 17 anos afirmam confrontar seus amigos com frequência ou seja muitos de nós parecem ter dado o primeiro passo para a mudança o que é ótimo mas há muitos outros degraus pela frente Pedro Figueiredo ainda hoje a gente percebe questões de gênero como coisas a parte dos homens assim mas o que eu vejo em movimento é justamente esse reconhecimento de que a gente também precisa fundador do memo sempre alinhado às mulheres também olhar para as nossas questões e também perceber que temos grandes responsabilidades eu percebo esse movimento acontecendo então quando um homem se percebe machista e ele começa a questionar aquilo não é uma questão só racional tem um componente emocional muito forte tem a ver com ele ficar no escuro perdido sem saber o que ele de fato é então até que ele encontre uma nova identidade que seja segura reconfortante que traga benefícios para ele ele não vai abandonar aquela outra identidade que ele tem muita familiaridade que ele viveu até aquele momento eu sou machista Ismael vivi e fui criado numa sociedade machista eu vou me educando através de relacionamentos através de conversas para ser o mínimo de machista que eu consigo só que quando alguém me falar que eu sou machista eu não preciso estar com duas pedras na mão e pensando pô mas eu não sou machista 99% das vezes você vai falar dessa uma vez que eu fui machista sim vai falar dessa uma vez que você foi machista assim como se alguém falar sobre a uma vez que você foi racista ouça Antônia por exemplo na relação heterossexual a divisão de tarefas dentro de casa porque isso é uma demonstração de consciência do próprio lugar e de respeito ao outro ao tempo do outro acho que isso é uma coisa prática fácil de fazer não tem que ler um livro não tem que fazer uma imersão não tem que fazer é tipo vai lá enfrenta a louça é muito simples vai no mercado vê se na geladeira tá faltando alguma coisa bota uma roupa pra lavar não pode ser uma responsabilidade das mulheres educarem os homens agora vocês vão ter que ser desse jeito não pera você acha que tá dando certo ser assim? você acha que faz bem ser assim? se você começa a achar que não faz bem ser assim por que você não fala com seu amigo que não é legal aquilo que ele tá fazendo? em diversos momentos homens sentam na cadeira no centro de uma sala para dar o depoimento homem careca eu acho extremamente importante os homens conversarem entre si por uma razão muito óbvia nós não aprendemos a conversar falar com um outro homem pode ser o início Hélio dele se soltar e poder falar com o mundo interagir melhor com o mundo de uma outra forma Túlio é pelo desconforto e o acolhimento desse desconforto que pode se gerar essa transformação como fazer isso? estar sujeito estar disponível a esse desconforto muitas vezes diz que se quer transformar diz que quer fazer parte desses grupos mas nunca passa da página 1 que é o se ver se reconhecer se responsabilizar em relação às coisas que você faz você pensa você decide então acho que para criar um grupo desse as pessoas tem que estar dispostas a lidar com desconforto e claro com a possibilidade de escutar então a gente tem um papel fundamental nesse debate Pedro Figueireiro somos nós os protagonistas da violência somos nós que nos matamos mais somos nós que violentamos de uma maneira geral muito mais do que qualquer outra pessoa Cláudio olha eu acho que os grupos de homens se reunindo atualmente é necessário principalmente por ser esse espaço de broderagem saudável quando junta mais de dois e não está ali para fazer bullying um com o outro eles estão ali para mostrar vulnerabilidade então aí cria um campo um espaço incrível então assim é preciso que tenham mais grupos se encontrando mais espaço eu recebo comunicado de homens de outras cidades falam pô como é que eu posso fazer para conversar eu não tenho com quem conversar então criar um grupo de homens é uma coisa muito simples Guilherme passa por ter o incômodo e a disposição eu vou convidar amigos que eu sinto que tem o mesmo incômodo a gente vai sentar uma roda e se fazer boas perguntas perguntar quais são os medos obstáculos e vergonhas que a gente tem a gente vai se responder com sinceridade em primeira pessoa a conversa não é teorizando não é falando dos homens da sociedade do Brasil é eu sinto eu vivo eu tenho esse obstáculo eu tenho essa alegria esse sonho então eu acho que os benefícios são Ismael pequenas transformações individuais que depois viram pequenas transformações sociais em grupos de amigos e uma vez que você muda seu comportamento não dá pra voltar atrás uma vez que você consegue escutar mais você aprende a ficar mais calado uma vez que você aprende a sentir mais empatia você coloca isso em movimento e de repente você já é um homem diferente do que você era não só há 5, 4 anos mas às vezes diferente do que você era da última vez que você discutiu com alguém semana passada se a gente volta uns 20 anos a gente vê o surgimento do Instituto Nos Instituto ProMundo tem o Benedito Medrado Jorge Lira Marcos Nascimento pessoas incríveis olhando pra isso a gente vê o movimento guerreiros do coração e o que a gente vê é que nos últimos dois anos teve um bom em especial nos últimos 12 meses tem iniciativas surgindo pelo Brasil inteiro de norte a sul iniciativas com cunho mais espiritual com cunho mais corporal com cunho mais político que trabalham com o olhar da raça da paternidade tem vários caminhos todos os homens eu como homem preciso assumir responsabilidade pelo que eu faço de ruim e destrutivo comigo mesmo com outros homens e com as mulheres pra mim esse é um movimento possível seja qual for a perspectiva quebrar o silêncio e conversar entre nós é um excelente primeiro passo porém só um em cada 10 homens já participou desses grupos a boa notícia é que 61% deles afirma ter vontade de se juntar a um cada vez mais iniciativas estão surgindo pelo país mas o volume total ainda é pequeno precisamos de mais homens dispostos a criar e serem caseiros desses espaços de transformação nosso sonho é que cada um dos municípios do país possa ter pelo menos um grupo esse é um movimento de coragem coragem pra assumir responsabilidade coragem pra escutar as mulheres coragem pra abrir nossos corações sermos vulneráveis e nos ajudarmos a construir vidas melhores não é um movimento de homens virtuosos e bonzinhos muito menos de novos homens é um movimento de homens comuns como eu e você mãos à obra Letreiros é tempo de agir acesse nosso site para baixar o livro ferramenta do projeto incluindo guia prático de como criar um grupo de homens mapeamento nacional dos grupos de homens e projetos ligados a masculinidades achados centrais da pesquisa e base de dados de estudos na íntegra papodehomem.com.br barra silêncio dedicamos este documentário ao educador e ativista Sandro Cipriano do CERTA assassinado poucas semanas após o entrevistarmos Sandro era ativista LGBT coordenador estadual e membro do Conselho Diretor Nacional da ABONG Associação Brasileira de ONGs também membro do grupo Sete Cores de Pombos e há mais de uma década um guerreiro incansável pela efetivação dos direitos das juventudes em especial do Goitá e do Sertão de Moxotó Nosso muito obrigado às 47.002 pessoas que responderam à pesquisa às dezenas de especialistas que conversaram conosco durante a pesquisa qualitativa e também a todas as instituições escolas e grupos que nos receberam e que atuam na transformação das masculinidades Letreiros e Logotipos Uma iniciativa Papo de Homem 12 anos Produção executiva Papo de Homem e Instituto PDH viabilizada por Natura Homem e Reserva Apoio Institucional ONU Mulheres e Campanha Hashtag Eles Por Elas Convênio Consórcio de Informações Sociais CISUSB Realização do documentário Monstro Filmes Direção Criativa Guilherme N. Baladares Direção Audiovisual Ian Leite e Luísa de Castro Coordenação do projeto Ismael dos Anjos Direção de produção Cecília Leite Narração Ícaro Silva Pesquisa de Personagens Instituto PDH e Monstro Filmes Pré-Produção Edson Rafael Os demais créditos de produção continuam a subir Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto